E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai continuar com a série Desvendando a Escape Room de Hogwarts. Como a gente já disse no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, tá bom? A gente tá fazendo essa série onde a gente vai passar por uma escape room que foi feita em um site de Harry Potter. Pra quem não sabe, as escape rooms, elas são aquelas salas... Inclusive, tô com a Maiara aqui. Oi, gente, tudo bom? Então, as escape rooms, elas são aquelas salas que ficaram muito famosas presencialmente. Onde as pessoas entravam e tentavam descobrir um enigma, né? Passar por vários testes pra conseguir chegar num resultado final. Descobrir algum crime, alguma solução pra poder sair dessa sala. E é exatamente isso que a gente tá fazendo nesse site aqui, que tá disponível pra qualquer pessoa. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso vocês queiram fazer junto com a gente, tá bom? No vídeo anterior, a gente já fez a primeira tarefa que foi... Foi suada. Suada. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui na descrição e também no link aqui em cima pra vocês. Assistam antes a primeira tarefa. Que agora a gente vai fazer a segunda, que parece bem difícil, tá bom? A primeira era dos tijolos de... Pra entrar no beco diagonal. Exato. A gente recebeu a nossa carta e a gente teve que comprar os materiais só no beco diagonal. Pra se encontrar no beco diagonal. Exato. E agora a gente tá vendo qual que é a ordem de livros que a gente precisa comprar de acordo com uma lista que a gente tem aqui. Que a gente vai tentar descobrir agora se vai dar certo. Tá bom? E é isso. Antes de mais nada, já rola a tela pra baixo. E clica no botãozinho se ele estiver vermelho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo como esse daqui, como dessa série. E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Beleza? Bora pra segunda tarefa? Bora. Vamos ver, hein? Vamos ver. Ah, e deixa muito like nesse vídeo pra sair o vídeo da terceira tarefa. É, vamos bater meta, hein? Vamos fechar esse Hogwarts Escape Room juntos. Vamos. Quantos likes você falou? Vamos bater meta. O quê? Tem likes? Você tem likes? Será que vai? Tem likes? Dá, vai. Dá, vai. Ó, nesse jogo aqui, nessa parte, a gente tá na Floreios e Borrões, lá do Harry Potter, numa bookshop. E tem oito livros, um do lado do outro, em uma prateleira. Vamos lá. Vamos lá. Tá. The Standard Book of Spells 1 is standing on... É o Enem. Não, é o Enem. E é... Lembra de... Do negócio das poções? Da Hermione? Ah, é tipo isso. Tipo isso, do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quem leu tá no livro, mas não tá no filme. Gente, vamos lá. Tá. Ó. O livro Standard... Não, é isso que eu vou fazer. Anota, anota. Acho que precisa ter um lúdico aqui. O livro Standard of Spells. O livro de feitiços, que é o livro número 1, ele tá à esquerda... Ele tá à esquerda... Eu sou péssima nesse tipo de negócio. Peraí, esquerda? Esquerda, migra. Tá. Ele tá à esquerda do livro da História da Magia, que é o livro 2, tá? Tá à esquerda. Isso. Amo. Parabéns. Vamos facilitar a vida. Só que o livro A História da Magia, que é o livro 2, ele tá no final da prateleira. Perfeito. At the End of the Shelf. A teoria... A Magia... Magical Turity, que é o livro 3, ele é o primeiro livro na estante. E o Guia para Iniciantes de Transfiguração, que é o livro 4, ele é o segundo... To the First Book on the Shelf. Ele é o segundo livro... Do primeiro. Depois do primeiro... Vamos, vamos, vamos... Na estante. Vamos fazer a primeira vez, depois a gente vê. Mil Anos da Magia das Herbs and Fungis, e dos Fungos. Seu nome desse livro. Que é o livro número 5. Ele tá no lugar que você subtrai 74 de 1310... Calma, vai dar certo. Vamos lá, peraí. Vamos pegar a calculadora aqui. Calma, calma. Perdão, que eu tô nervosa. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Calculadora. Tá, o... Trazinho, só pra não confundir. Tá. Ele tá no lugar que você subtrai... 1.310. 1.310 menos 74. E você divide a resposta por 412. Então, calma aí. Resposta, divide por 412. Vai dar 3. Ai, sabia. Sabia. Que coisa falter nera? Tá do lado. Deve saber. Tá. A Magia... A Magia das Poções lá, que é o número 6. Calma, que é o número 5. Isso. Obrigada. Amor, eu tô... A Magia das Poções lá, que é o número 6. Ele tá à esquerda do livro das Forças das Trevas, um guia de proteção. Então, ele tá à esquerda. Isso. A gente não sabe qual que é a ordem ainda. O número 7, que é o Guia das Forças das Trevas, ele tá dois lugares à esquerda do oitavo livro, que é o Fantastic Beasts, é o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, ele tá... Tipo assim, é como se ele tivesse aqui, o Fantastic Beasts, e tivesse um, dois. É isso? Ou um, dois. E os Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele é um dos dois livros que estão no final da... Que estão no final... That are the end of the shelf. Ah, tá. Entendi. Entendi. Calma. Eu entendi aqui. Calma aí. Sabe qual é o problema? É que, por exemplo, aqui, esse daqui, ele tá no final. Sim. O dois é o fim, o três é o fim. Só que aqui tem o Fantastic Beasts, porque este primeiro aqui, ele tá à esquerda do A História da Magia. Não quer dizer que ele está do lado esquerdo, entendeu? Ele está à esquerda. Tá. Pescou? Aí, a magia, teoria, é o primeiro livro, é na estante. É o segundo, To the First Top. Esse aqui eu peguei um pouquinho, porque eu não sei responder muito bem isso aí. A banana não é esse daí. Vamos tentar fazer esse aqui, ó. Calma. Rapidão, só pra gente ver. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 2. Opa, 1, 8, 2. Ah! Nossa! Pegou o meu Fantastic Beasts aqui? A gente teve que desenhar estante. Ah, mas tá valendo. Não consigo ler nada. Lógico que tá valendo. É igual a Bona fala, você não sabe desenha. Tem que visualizar. Tem que visualizar. Tá, a gente vai tentar responder já o terceiro. Vamos! Nossa, amiga, a gente tá muito... A gente tá muito organizada hoje. A gente tá muito Hogwarts. É. Olivander's Wind Shop. Estamos na loja do Olivara. Parabéns! Você respondeu certamente sobre os livros da escola. Você comprou. Você tem agora oito livros. E você tá quase pronto para entrar em Hogwarts. Mas, o que é mais importante do que os livros... Varinhas! Ainda mais importante do que os livros, né? Então, vamos lá. A sign above the door has... Você tá nos introduzindo pro rolê. Eu acho que é por isso que a gente não ia muito bem nas provas. Eu tenho preguiça de ler. O letreiro tava lá, Olivaras. Beleza. Tá. Você entrou na loja e você consegue ouvir o negócio lá. O rim, o rim lá da porta. Beleza. Tá lá. Milhares de carros estão lá empilhados uma na outra. Tudo marcada. Beleza. Você tá olhando ali. Enquanto você tá olhando, você tem um sentimento. Daqui. Limpeza? Não entra ali, amor? Faz anos. Talvez nunca. A poeira voa ali ao redor, entendeu? Nas raízes do sol, você consegue ver poeira. Greter, você ouve uma voz doce. Falar atrás de você. Você olha pra trás e você vê... O Olivaras. O Olivaras. Olhando pra você. E você tem que falar pra ele que você precisa da sua primeira varinha, of course. Sem questionamentos, ele vai lá e pega um mapa. Não, mas ele pega uma pita pra medir o seu tamanho. Ele mede tudo. Aqui, ó. Do pulso, do ombro a ombro, o ombro pro chão, o joelho. Mede tudo, amor. Ele conta pra você. Toda varinha Olivaras tem uma substância mágica, poderosa. Que cada varinha é diferente uma da outra. É, a varinha escolhe o bruxo. Às vezes eu já sei. É. Ah, a varinha escolhe o bruxo. É, enquanto ele tá aí medindo você, ele olha assim as filhas de caixas. E ele pega algumas varinhas. É. A varinha... A primeira que ele dá pra você, ela é pequena. Não. Ela é pequena... Não, ela... Dá um choquinho. Ela dá um choque caixa. Ela dá um pequitinho chico de choque. A primeira deu um... A segunda... Transformou o cabelo dele num moicano. A terceira não faz nada, mas... O senhor Olivaras faz não gostar muito, não. Não, ele não se sente desencorajado. Ele tá com coragem ainda de achar uma pra você. Que tipo de madeira e de cor é... É o núcleo. Núcleo, isso. Qual é o núcleo? É... Ah, ele tá entregando a varinha. A gente vai ter que descobrir qual que é a madeira e qual que é o núcleo da varinha que ele fez. E ele escreveu umas notas... Puta, tipo... Ah, não, não. Tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, amiga. Agora eu senti confiança. Como é que é? Eu entendi. Tá bom. Tá. B mais lock mais O mais A. Calma. B mais lock. É block, não é? Ou é um safer? Não, amiga. Calhado é locker ou é safer? Não sei se é cofre. Amiga. Rapaz, então, ó, B. Uai, mas aí cadê o negócio que a gente vai ter que achar? Que, amiga? Tá, 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 tá. Não, o draco menos co. Draco. Tá, tá, vai. Esse aqui primeiro, então. É. B. É um lock. Tem que ficar block, entendeu? Mas tem um outro O no final. Você tem que colocar seu. Block ou igual a A. Então é isso que eu entendi muito, né? É, esse episódio 2 e 3 aqui, amor, tá babado. Tem que saber muito, tipo, inglês. Ah, tá. Não, esse aqui eu não sei, mas esse daqui... O O é igual a A, então fica tipo... Não sei o que é isso. Oh, não, não, não. Tem esse O aqui, ó. Fica black. Entendeu? Black. Entendeu? No lock o O é igual a A. Não entendi muito bem, mas tudo bem, tudo bem. Aqui. Tá, 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 tá. O WAND. O WAND. Mas WAND não tem, mas WAND não tem L. Não, mas aqui, não, então, o N eu dei aqui, ó. O WAND. Ah, tá. Esse dois é igual a L. Ah, mas eu só... Black wall. Black wall. Black wall. Black wall. Black wall. Eu não sei o que eu tô... Calma. Ó, no primeiro é lock. E daí fica block. Só que o O é igual a A, então fica black. Aqui é o WAND, que é WAND. É varinha. É varinha. Só que o ND da varinha é igual a L. Aí fica WALL. Fica WALL. Aí o Butterbeer. Só que o B do Butter, eu acho, é igual a N. Peraí. Ah, é Butterbeer. Então é B. É só... Tá vendo que é menos Derbeer? Então é B. Mas é... Mas tem dois T's ou não? Tem dois T's. É BUT. Então é NUT. Desculpa. Tá maluca? Vou falar pra minha mãe quando é RH. Tá. DRACO menos CO. Então é DRA. Isso que eu não sei o que é uma charrete. Puta. Eu acho que é charrete. Eu comprei charrete em inglês. Basta charrete. Charrete. Buggy. Não é buggy charrete. Peraí. Carroça. WEDO! Eu acho que tá gravando. Qual que era o substituto? É Tira o A. Só coloca o GON. GON. DRAGON! Mano, a gente tá conseguindo muito. Tá, é Harry. Harry Potter. Provavelmente. O H é igual a He. Então He... Você só tira um R. Uma vez. É. E o Y é igual... É Harry? É HEART. HEART. É... CORAÇÃO DE DRAGÃO! FIBRA DE CORAÇÃO DE DRAGÃO. Não, esse aqui é fibra, certeza. Tá, esse aqui é difícil de chamar. FOMO DE OURO. FOMO DE OURO, né? É, amor. Esse aí é... FOMO DE OURO. Outro. FOMO DE OURO. GOLDEN SNITCH. SNITCH. SNI... 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 É que tem o... Tira o T, o C e o H, entendeu? SNI... N, G. SNI... SNI... O que é isso? Vamos só pesquisar o que é isso? É... GOLD... SNI... SNI... Bacana. Nada, mas... A gente tá otimista. Tá bom, vamos ver. Tá, então... Black. Black. Walnut. Que isso? É que eu vou recolocar dois velhos, mas não é dois velhos. Tá. Calma. Walnut. Será que eu junto isso aqui? Eu acho que eu junto. Tá, vai. É... Dragonheart. Dragonheart. Aí, se golden... N, negação. Não. Talvez você possa... Tá, calma. Eu acho que não sei o que eu tenho. Calma, calma, calma. Walnut. 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 Tá. É... Pomo. Snitch. Eu acho que é isso. Golden Snitch. Calma. O que ele tá falando? Pra tirar o N? Golden Snitch. Só que o N... É igual a TR. Tem outro N. E se for esse N? E o T é igual a NG. A gente pode tirar. Mas acho que não, 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 não... E se for junto? Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso que eu ia falar. Tira o S, então. Não, tira o outro N. Outro N que a gente tá falando. Esse? É assim? Não. Fibra de coração de dragão. Deve ser isso. Não. Calma. Hertz. Com certeza esse aqui. Ah, é isso mesmo. Com certeza esse aqui. Mas aí viajou aí. Eu acho que é só o Snitch. Entendeu? Eu acho que era só o Snitch que a gente tinha que ver. Não era o Golden. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Era só o Snitch. E aí no Snitch, o N trocava por TR e o negócio trocava por G. Nossa. Tá isso aí. Pode dar play. Foi. Acabou. É isso aqui, querida. É o quê? Tem que ter o quê? Cavalo sem viseira. Pegada do maluco. Cavalo sem viseira, amiga. E é isso. Essa foi a segunda e a terceira parte desse jogo. Deixa um like nesse vídeo pra você não perder a próxima parte, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa série que eu já tô fazendo. Eu tô gostando. Vocês verem que uns são muito fáceis e outros já são mais complicadinhos. Sim. E a gente nem chegou a enrolar isso ainda. E outra, a gente tem que fazer o quê? Tem que usar um pouquinho a cabeça, né? Um pouquinho? Tem que usar um pouquinho a cabeça aqui. Agora quase 11 horas da noite, não é sessão na cabeça. 11 e 15 da noite. Parece que eu tô fazendo uma lição de casa pra amanhã que eu não esqueci. É. Tô tendo um... Sempre. Saudade. Nostálgica, nostálgica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa série, se vocês querem mais vídeos. É isso. Que a gente pode voltar fazendo mais jogos também. Mas a gente vai terminar isso daqui. Vai dar tudo certo. Vai ser uma temporada. A gente nem sabe quantos... Quantos negócios são, é. Porque a menina vai sumir ainda. Ai, a menina nem sumiu ainda, menina. Não tem nem menina. Mas vai dar certo. A gente vai continuar fazendo esse escape room com vocês, tá? Fiquem com a gente até o final desse escape room. Vai ser muito legal. Vai dar bom. Eu tô gostando, eu tô gostando. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste também desses meus vídeos aqui de Harry Potter, tá? Não esquece de se inscrever no canal também. Deixa o like nesse vídeo. E um beijo e até a próxima. Beijo. Venham animados pra próxima. Aham. Nossa, amiga, eu tô gostando muito de fazer esse negócio. Legal, né?